Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força para a gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Eu estou querendo aprender mais sobre o mundo da produção. Eu quero entender o seguinte, métodos básicos para iniciar essa carreira de produtor musical. Qual que você, o que você me indica, assim, qual linha pegar, o que eu devo aprender, o que eu devo buscar? Cara, acho que quem está começando agora, primeiro que tem um, já vem de uma idade um pouco diferente da nossa, né? A gente tem 20 anos, cara. É o brother aqui do, é o Thiago. Pô, eu acabei de fazer 40, acabei não, já faz uns meses. Então, cara, é difícil, por um crime que pareça, por mais que a gente tenha a experiência de 44, não há uma humildade aí, mas há uma diferença de, há uma diferença do pessoal que está chegando com 16, 17 anos, cara. Minha sobrinha tem 15 anos de idade e, cara, ela domina o, tanto o conteúdo de banda nova e de linguagens novas, quanto o conteúdo ou o disco de uma forma surpreendente, cara. Ela tem uma capacidade de direção artística que é difícil encontrar na rapaziada. Eu diria em mim mesmo, eu sou muito mais objetivo e cut to the chase, como vocês imaginam que vocês também serão, né? Então, é difícil dizer para como essa geração, entre aspas, que devem ser várias gerações nessa altura, vão entrar no negócio da mesma forma que alguém que tem 40 anos de idade está entrando agora. Então, cada um vai ter sua forma e eu acho que o importante é ter a rotina diária de trabalhar, porque isso é um trabalho sério, puxado, e que a gente tem que trabalhar 15, 16, 17, 18 horas por dia, e eventualmente muito mais do que em outras profissões. Você tem que ter um aspecto técnico de normas que você tem que respeitar, você tem que estudar, é um trabalho de engenharia acústica, não tem muito o que fazer, e matemática, estatística, vocês sabem disso, né? E daí também, ao mesmo tempo, fazer toda a parte de direção artística que o Eberio e o Eberio e o Eberio e o Eberio estavam falando, que é uma coisa que se descobre com a prática, e tem uma terceira coisa, que é a parte executiva, e essa sim é que eu acho que, de repente, a gente pode recomendar, cara, que é que todo mundo entenda o que é a ISRC, que todo mundo já comece com uma associação tipo o BC e Abramos, e que as pessoas já descubram exatamente qual que é a cadeia produtiva que elas estão inseridas, e isso é chato de falar, e isso é meio de universidade, mas, cara, tem que saber. Essa é a diferença, é cada vez mais, acho que dessa época que a gente está, dessa última época de 2018, vamos dizer, em diante, caras, agora, mais importante do que a plataforma que a gente está gravando, o resultado final, até os LFU que nós estamos mandando, é entender para onde vai e como obter o melhor retorno do investimento, não é avançar para a produção executiva mesmo, saber discutir com, saber escolher entre distribuidora digital, saber fazer media kit, buscar patrocínio, saber uma diversidade de coisas que a gente, eventualmente, vem aprender tarde na vida, né, se puder começar mais cedo, acho que ajuda muito. Beleza, bacana. Bacana, David, você, parceiro. Então, você vê, assim, métodos básicos, uma pessoa que está iniciando, o que você acha que ela deve correr atrás inicialmente, assim? Você que é o cara que faz de tudo, né, que correu aí, apareceu uma parada, você vai lá, procura saber, beleza, aprendeu, aí apareceu outra parada, você vai lá, aprendeu e tal, e vai, 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 quando você vê, você colheu uma bagagem, né? Mas nisso tudo que você fez, o que você indicaria, assim? Por exemplo, o que você teria feito diferente antes? Você teria, sei lá, procurado uma escola, um curso para iniciar, o que você teria feito? Cara, então, eles falaram muito de maturidade, que o tempo dá uma amadurecida, a molecada hoje já parece um pouco mais madura, mas é importante tentar conhecer todos esses pontos, né? Então, o que faz a parte executiva, o artístico, o técnico, e se encaminhar, porque, assim, como eu que acabei fazendo um pouco de tudo, você acaba ficando defasado em tudo também. Então, no meu caso, uma coisa que eu sinto falta é a parte musical teórica, né? Que é importante para um produtor musical que vai estar lá dentro do estúdio com os caras, falando assim, não, ó, vamos fazer esse acorde invertido aí, porque, pô, aqui não está rolando. Então, vamos inverter esse acorde? O cara vai brigar, vai falar, não, não quero. Pô, inverte, faz o teste. Ó, soou melhor, encaixou melhor aqui dentro da harmonia da tua música. Vamos usar, sim? Isso é uma coisa que, assim, são poucos os caras que fazem, né? O cara está muito preocupado ali com o software, o cara tem muitos recursos. O que a gente estava falando lá no backstage antes da gente começar, que é o cara que chega ali e não consegue gravar a própria música. Então, são vários pontos importantes, né? Mas, para molecado, o que eu digo é assim, hoje é muito fácil. Tem tudo na mão. Antigamente, um curso de áudio era caríssimo, entendeu? Tá louco. E eram poucos os que tinham. Você entra no YouTube e se acha tudo. Você tem um monte de site que fornece um monte de curso que tem um valor acessível. Você pode mandar e-mail. Hoje em dia as pessoas respondem o e-mail, entendeu? O cara, o produtor fodão, ele te responde. Antigamente, o cara era intocável, né? O cara era mais artista que o artista. Mas isso é uma mudança do mercado, né? A democracia do mercado obrigou o cara a fazer isso. Não tem como mais ele ser essa figura lentária e intocável. E a molecada está dando um baile. Você vê moleque, principalmente de música eletrônica. E, às vezes, eu fico impressionado. Eu escuto uns funks, assim. Você fala, caralho, mano. Olha esse estímulo maluco que os caras fizeram. É muito doido isso. Porque antigamente era engessado. A molecada já está vindo com uma cabeça muito mais aberta. A gente era assim, pô, eu sou do punk e eu só escuto Ramones. Eu sou do metal e eu só escuto Iron Maiden. Hoje em dia não tem isso. Então, assim, o que eu falo para quem está começando é assim, cara, abre o coração aí, sacou? Escuta tudo. Para de orça. Com todo mundo. É, e assim, escuta. Uma coisa que eu aprendi num primeiro PA que eu fiz grande. Foi muito louco. Porque eu pedi um rider de equipamento, o analógico. Pá. Quando chegou lá, eu peidei na tanga. Comecei a mexer na mesa que nem um idiota. Isso faz, cara, sei lá, 20 anos atrás. Chegou para mim o Caco, que é um cara de uma empresa cabiçom. Onde o cara está, sei lá, 200 anos trabalhando com som. Ele tem uma cara feia. Ele falou assim, ó. Primeira coisa, você olha para tudo. Se você não souber, você pergunta. Você vai e pergunta. Não adianta você achar que você vai passar vergonha. O cara que te zoar, ele é um cuzão. Sacou? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho